Estamos aqui na Praia do Presídio, considerada uma das praias mais bonitas do mundo. Estamos aqui no dia 19 de setembro, às 17 horas. Sol participando, o mar adentrando ao rio e vencendo a força da gravidade. Olha aí. Minha casa é atrás daquela parede verde. Por sorte tem essa casa na frente. Ok? Um abraço grande a todas as pessoas aí, que curtem praia. Pessoal, tudo ali turista olhando ali, a força violenta do mar. Galera do ciclismo aí, o grupo. Estamos aqui em Fortaleza. Vindo aqui a Fortaleza, será sempre muito bem recebido. Sempre bem-vindos, né? Tem o caso aqui, vocês podem ficar à vontade aí. Olha aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.